Está lá o típico-típico de tarde. O senhor se chama-se António Leitão. António Leitão. Eu hoje estive aqui a ver o vosso apresentante do Sr. Presidente de Rio de Janeiro. Umas vozes frescas. Umas vozes saudáveis. Umas vozes limpas. Boas canções. E depois aqui ouvi o Maestro, que é a Vossa Excelência. Um simples gesto. O senhor pôs aquelas vozes santas a cantar de uma maneira extraordinária. Só que este veste presente e o que aconteceu em nós. O que é que o senhor faz para ter assim... Olha, eu não faço grande coisa. Primeiro, há coisas que eu obtenho e sinto de cultivar o prazer, que é saber cantar, gostar de cantar. Já passei pelo nome bem. Já cantei no Iraque, já cantei na Itália. Como gosto de cantar consigo comunicar este meu gosto ou de outro. De maneira que eles começam também a apreciar isso e começam a agradar o público que o sou. Não cantam tão bem como eu desejaria, mas o público que gosta já não. Porque nós trabalhamos nesta atividade de ósseo, porque o negócio deles é o trabalho no CTT. Nesta atividade de ósseo, uma atividade de ósseo que se chamava ósseo, crudinho e tal, que o Platão recomendava e diziam os clientes que não gostam muito. Porque é da liberdade do seu trabalhador. Platão, eu conheci bom que as pessoas se agradem de cantar e se o público goste, ainda bem. Resta-me lhe agradecer. Sou jornalista da Voz de Antigena e da revista Mil Solidário. Foi um prazer receber-lhe a Alberta. E que, não seja a última, seja sempre bem-vindo a esta casa, que é uma casa de convívio com todos os alberquenses e eles sabem receber as pessoas de fora. Também lhe daqui uma recordação desta sala, deste estúdio, que é magnífico. Olhe, muito obrigado por os seus votos. Eu desejo uma separatividade com letras, que é tão bem minha porque eu tenho este comunicado e vou, para a semana, receber mais um que é o meu último livro. Muito bem. Desejo muitas, muitas felicidades, muitos eles e nunca, nunca se arrependa de trabalhar em prol da vida. É isso mesmo. Muito obrigado. Nada.